Vai mulher, solta o boca na lenda, hoje antes não tem como, hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora a banda se amarra, atura ou solta, só novidade mulher, surta, surta Porque aturar não tem como, solta o mano de pirona, caralho É o DJ Paulinho caralho, mexe o peito, ou então você bate a continência A jadão de xereca mec, a novinha se amarra, a jadão de xereca mec, a novinha tá timbraza Ela encosta, ela arrasa, ele bica, ela passa, vai, vai pro sete anos, a xereca na minha vora Ela encosta, ela arrasa, ele bica, ela passa, vai, sai, 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 sai por sete anos Vai xe-reca na minha vara Sai pu, sai pu, sai pu, sai pu, sai pu, sai pu, cê te engano Detalava, vara, queis cara vai, oi vara Sai pu, sai pu, sai pu, sai pu, sai pu, cê te engano A sereca na minha vara Viaja na vibe Entra no clima Porra Se quiser putareia com ele mesmo Pede pro DJ Paulinho que ele toca Ao som do DJ Paulinho você se solta Vai te arrepiar então Esse é o Paulinho Mix O moleque é mil grãos O moleque é mil grãos Azadão de sereca pack A novinha se abarra Azadão de sereca pack A novinha tem brasa Ela encosta, ela arrasa Ela bica, ela passa Vai pro sete anos A sereca na minha vara Ela encosta, ela arrasa Ela bica, ela passa Vai pro sete anos Vai pro sete anos A sereca na minha vara A sereca na minha vara A sereca na minha vara Vai pro sete anos Vai pro sete anos Vai pro sete anos A sereca na minha vara O funk, pra mim você é o mais pica danado